Uma reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo se intitulando Líder de Mercado causa polêmica nos meios de comunicação. Segundo os jornais concorrentes, os dados foram manipulados. No último domingo, a Folha de São Paulo dedicou espaço a uma pesquisa de circulação de jornais no país. Segundo a reportagem, a Folha é líder nas edições impressa e digital. A notícia aparece com destaque na capa e no título interno. Em letras menores, porém, o jornal informa que a liderança se dá entre os jornais de prestígio. Os dados utilizados são do Instituto Verificador de Circulação, referentes a 2011. A categoria jornais de prestígio não existe para o IVC. Foi inventada pela Folha para deturpar a principal informação. Segundo o Instituto, o líder é o Super Notícia de Minas Gerais, pelo segundo ano consecutivo. A Folha quis fazer foi o marketing. Nós estamos aí no IVC para mostrar quem vende mais. A pesquisa completa do IVC mostra que este jornal aqui também omite que na capital paulista ele sofre uma grande derrota para o seu principal concorrente. Em São Paulo, cidade de origem dos dois jornais, o estado de São Paulo teve uma circulação 55% maior do que a Folha em 2011. Nos últimos anos, a tiragem da Folha despencou. Há 10 anos, o jornal tinha tiragem diária de 350 mil exemplares. No levantamento divulgado agora, o número cai para 297 mil, mesmo com a soma de assinaturas digitais. Uma queda de 15% em uma década. A manipulação da Folha repercutiu na internet. Este site especializado em comunicação diz que o jornal da família Frias camufla pesquisa ao dizer que é o jornal mais vendido do país. Este blog diz que o malabarismo retórico editorial a que a Folha recorreu para esconder que não é mais o maior jornal do país há dois anos é de rir. E arremata, a Folha apenas pode dizer que ainda é o jornal mais vendido em sua categoria, apesar de já ter perdido a liderança na capital para o Estadão e está encolhendo ano após ano. Para o jornalista e escritor Alberto Dines, essa estratégia da Folha serve apenas para destacar o que interessa para ela mesma. Virou uma prática você falar bem do seu produto e valorizando aquilo que você quer valorizar. O que me incomoda nos jornalões é justamente que eles estão procurando se popularizar indevidamente. Estão baixando o nível para pegar uma camada em vez de fazer um produto especial para essas novas camadas. Para concorrentes, leitores e mercado publicitário, notícias manipuladas como essa mais uma vez colocam à prova o prestígio a que a Folha se refere.